olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 153 esse ponto é múltiplo de 8 mais um então primeiramente vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 mais 8 e lá no final eu acrescento mais um ok começar vou fazer 123 correntinha 123 aqui na quarta correntinha vou fazer um ponto alto 23 pontos altos aqui no mesmo lugar três correntinhas vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo vou contar aqui 1234567 e aqui na oitava correntinha vou fazer um leque de um ponto alto 23 duas correntinhas e vou repetir novamente nesse mesmo lugar mais três pontos altos 2 e 3 uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo agora é só repetir novamente pulo 1234567 aqui na oitava correntinha faço novamente meu leque tá três pontos altos duas correntinhas e aqui mais três pontos altos um dois e três passas três correntinhas e fecha que um picô com um ponto baixíssimo popular 1234567 e aqui no último no último no oitavo terminar eu faço um ponto alto 234 ok agora é só repetir a carreira passas três correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer aqui mais três pontos altos aqui tá a cara assim uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo eu venho aqui no espaço da correntinha e vou repetir o meu leque tá aqui 23 pontos altos duas correntinhas mais três três pontos altos aqui dois e três um picô fechado com um ponto um ponto baixíssimo e aqui no leque eu repito novamente ok se você gostou deixa mais rainha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau